Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro e o caminhão ainda no local do acidente, ocorrido no início da manhã deste domingo, próximo ao Distrito Industrial, na zona rural de Caxias. O motorista do veículo menor morreu na hora. Ele saía de Caxias em direção a Timon. O caminhão seguia na direção contrária. O vídeo amador também mostra o caminhão fora da pista com as rodas para cima. Populares só correm o caminhoneiro. Um homem usou um machado para abrir a porta do caminhão e retirar o motorista, que gritava de dor. O homem que morreu no acidente foi identificado como Rosalvo do Nascimento, natural da cidade de Juazeiro, na Bahia. Ele tinha 45 anos. O corpo foi encaminhado ao IML. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. Os dois veículos foram removidos para o pátio da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316, em Caxias.